Pochettino rasga elogios à torcida e fala como é jogar contra o Fortaleza. O argentino Tomás Pochettino vai voltar a jogar no Castelão nesta quinta-feira, 2, porém agora com a camisa do Fortaleza. Ele deve ser titular diante do Deportivo Maldonado, no jogo de volta da fase 2 da Copa Libertadores da América. O meia do Tricolor teve uma prévia de pisar no campo de jogo do Gigante da Boa Vista novamente na tarde de terça-feira, 28, por ocasião do Treino do Leão no Novo Gramado da Praça Esportiva. Conheci a Arena Castelão pela segunda vez, fui muito contente, muito motivado e com muita gana de jogar amanhã, e que a equipe possa fazer uma grande partida, para podermos ter uma vitória e assim passar a próxima fase, disse, em coletiva concedida nesta quarta, primeiro. A grande expectativa de Pochettino em voltar ao Castelão, no entanto, está em relação à torcida. O argentino lembra bem como foi enfrentar o Fortaleza com o estádio cheio e afirmou que quer sentir a mesma atmosfera a favor desta vez. Ano passado joguei contra o Fortaleza no Castelão e eu queria jogar com essas pessoas a favor e não contra, porque se via no ambiente um clima muito quente, muito lindo, muitos gritos da torcida e isso, para o jogador, obviamente, ajuda a lutar pela torcida, pelo clube. Queremos dar o máximo para passar essa fase, com muita gana de jogar amanhã, com as pessoas a favor. Andam dizendo que são 55 mil pessoas já confirmados, comentou o camisa Sete do Leão. A última parcial divulgada pelo clube informava que quase 51 mil lugares já estavam reservados, fosse com venda à vulsa de ingressos ou com check-ins de sócios torcedores. A partida entre Fortaleza e Deportivo Maldonado está marcada para as 21 horas.